É isso, é um time de tradição E a Nina é do Mengão Olha só, ela vai ser vascaína pra manter a tradição O que é isso? O que é isso? Eu disse que eu decidi se o Flamengo fosse campeão E foi? Só que a Taça Guanabara é o primeiro turno que eu peguei Exatamente, bate aqui, pai Peraí, Nina, você tinha combinado o negócio com o seu padrinho Assim eu fico chateado Relaxa, Dindo Quer ver essa história em um final quanto resultado? Acesse agora, lobosport.com barra futebol 2011 Pra gente se divertir ainda mais Valeu galera do Paixão de Torcedor Talentosa equipe do Paixão de Torcedor Ronaldinho tem bandeirão